Música Começando mais uma receita especial de Natal aqui no Torrada Torrada E hoje eu vou ensinar uma sobremesa bem bonita Um bolo mousse de chocolate com morango Música Pra começar a nossa sobremesa linda A gente vai fazer primeiro a base Que é o bolo de chocolate com a mistura para bolos Choco Mousse da Fleischmann Só seguir as instruções da embalagem Coloca tudo na batadeira 3 ovos, 3 colheres de manteiga, 1 xícara de leite gelado E a mistura Com uma forma untada com manteiga e cacau em pó Ou manteiga e farinha Coloca a mistura Eu escolhi essa forma porque ela é maior E o bolo vai ficar mais fininho Como ainda vai o mousse e os morangos Eu não queria que ele ficasse muito alto Leva pra assar no forno médio por aproximadamente uns 30 minutos Ou até você fazer o teste do palito Não tem como ser mais fácil Agora é a hora de fazer a mousse A mousse ou o mousse Vou simplificar e é fazer mousse A gente vai começar batendo as gemas com açúcar Até ficar um creminho branco Derrete o chocolate em banho-maria E mistura esse creminho das gemas nele Quando estiver bem misturado Você vai acrescentar a gelatina Pra hidratar a gelatina Você tem que colocar ela com água bem fria Tirar, secar E levar no banho-maria até ela derreter e diluir Tudo isso misturado Bate o creme de leite fresco na batedeira Até ele ficar em ponto de chantilly E coloca junto com a misturinha de chocolate Mistura bem delicadamente Pra não perder a aeração do chantilly E nem das gemas Tudo misturadinho Tá quase pronto Vamos colocar ainda Raspas de chocolate ao leite Pra ficar com os pedacinhos E meia dose de control Pra dar um gostinho de festa, né? Chegou a hora de montar o nosso bolo chocomousse A gente vai precisar de uma forma de fundo removível Que tenha o mesmo tamanho Ou seja menor do que o tamanho do bolo Você vai medir Cortar o bolo no tamanho certo E passar o bolo que já tá assado e frio Pra essa outra forma E coloca um acetato na lateral Que você encontra em papelaria Em lojas de artigos pra confeitaria Se você não tiver Pode ser um papel manteiga Mas é bom você colocar alguma coisa na lateral Porque isso vai facilitar muito na hora de desenformar Prende com um pouco do mousse Só pra cobrir as laterais E fazer uma caminha E agora a gente vai colocar os morangos Corta o morango no meio E vai forrando toda a lateral Deixando o morango bem em contato com o acetato E grudadinho no mousse Coloca mais morango dentro Porque quanto mais morango é melhor Cobre com o mousse E 4 horas na geladeira Enquanto o bolo fica na geladeira Essas 4 horas Sabe o que você vai fazer? Se inscrever no canal Dar um like Clicar aqui no sininho Me seguir no Instagram E comentar aqui Como é que vai ser o Natal com a tua família O que você tá pretendendo fazer de ceia Vamos conversar um pouquinho Após algumas horas na geladeira Está pronto E eu estou ansiosa Sempre fico sim emocionada Na hora de desenformar coisas Pra dar um acabamento Um pouquinho de chocolate em pó Morangos Nunca demais E um pouquinho final Um pouquinho de açúcar De cofim E temos a nossa receita Bem bonita Bem delícia E fácil de fazer Estou bem orgulhosa na verdade O morango Com chocolate é fenomenal E eu gosto muito dessa mistura do bolo Bem macio, bem úmido Com um moço geladinho Espero que vocês tenham Só um minuto Espero que vocês tenham gostado dessa receita Façam em casa Boas festas E até mais Vou ficar aqui comendo Pra variar, né?